Esse é o Didi Bigodinho de Margarita O rostro do momento Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha querendo me dar Veio até presença, vi preocupar seu lugar Desce as garrafas de Jack na mesa E o canque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher Obalia Desce as garrafas de Jack na mesa E o canque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher Obalia Pa 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 pa, eu vou atirar Bota a check na reta que não vai te as garrafas Pa 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 pa, eu vou atirar Bota a check na reta que não vai te as garrafas Pa 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 pa, eu vou atirar Bota a check na reta que não vai te as garrafas Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha querendo me dar Veio até presença, vi preocupar seu lugar Desce as garrafas de jack na mesa E o canque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher Obalia Desce as garrafas de jack na mesa E o canque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher O canque na 大 E o canque na seda, ela vai sucer E aí